Orçamento Geral de Estado, Tinangri, Hungrua, Rua Nulo, Sumba e Parlamento Nacional e Fulanzanero, Tinang Danê. Maibé, ela é unida, fulão outubro, Tinang Ney. Oitavo, Governo Belidera, o seu primeiro-ministro, Taro Mata Groa, acompanha o seu membro, o Governo Sira. Dela Ida Tan apresenta Orçamento Geral de Estado, Tinangri, Hungrua, Rua Nulo e uma foco no Parlamento Nacional. Rode a aprova e a generalidade. E a discurso se que o governo no subparlamento nacional atuou voto a aprovação da proposta-lhe O Zetina-Grião-Grua-Rua Nulo Tama durante a fulancia nilaram, nação tem que lá o regime do adecimal Não durante o período ne, timor-leste a soroteste ida No dar povo, no dar nação soberana ida, nebe e unidade, não independente Pela terceira vez, e em nome do oitavo governo constitucional Tenho a honra de, com humildade e sentido do futuro Apresentar e solicitar, mais uma vez, a aprovação da proposta de lei do Orçamento Geral do Estado Para o ano fiscal de 2020 Fazemos esta apresentação em circunstâncias verdadeiramente excepcionais Devolvidas 10 meses de execução orçamental e regime dos décimos Período durante o qual fomos testados como povo e como nação soberana, unida e independente Uma vez mais, os timorãs demonstraram ao mundo a sua capacidade de resistir às crises e às adversidades Reagindo aos desafios e obstáculos, às dificuldades e mudanças Com coragem, perseverança, conjugação de entendimentos e mobilização de vontades e esforços Líder executivo ne declara, durante Fulanzaneiro e de outubro O governo utiliza o orçamento da décima, com montante, milhão a dos nenhito no Ressin e da Ressin Jacinta Gonçalves, Fernandes Soares, de Imen